Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais aventuras de Hurt World, meus irmãos. Dessa vez você vai conferir o ataque soviético que a gente sofreu no Hurt World, cara. A gente tentou fazer uma comunidade, só que no servidor europeu ele é rodeado por russos e outras tribos que existem por aí, cara. Foi muito divertido. Eu espero que você esteja gostando da série do Hurt World. Se tá gostando do vídeo, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Muito obrigado pela participação. Aprecie o vídeo com moderação. Olá. 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 Olá, senhor. Olá, senhor. Você é o Andarilho? Não, não sou o Andarilho, cara. Eu sou do Brasil. Ah, ok. Você é? Você? Eu estou só olhando para ver como funciona essa game. Eu só comprei o jogo hoje. Primeiro vez? Sim. Oh, cara. Bem-vindo ao Hurt World. Eu vou tentar criar uma casa aqui. Então, se você quiser me ajudar... Sim, claro. Nós precisamos pegar algumas cerdas e algumas pedras também. Oh, olha essa base. Ok. Caralho, olha aquela base, gente. Nós precisamos encontrar um lugar seguro para construir uma base. Yeah. We can make a base around here. I don't know. Near the rocks. Look at this base, man. Caralho. Oh, hello, man. Hello. No, don't do it. Don't do it, man. I'm agressivo. I'm agressivo. Help me. Don't be agressivo. Don't be agressivo. Don't be agressivo, baby. Come on, man. Come on, man. Let's just... Help me. Oh, my God. No. Help me. You're gonna die. You're gonna die. Come on, man. You're gonna die. Don't, man. Fight me. You're gonna die, boy. I don't have weapons to fight you. Holy shit, man. Motherfucker. Don't kill my friend. Don't kill my friend. Oh, my God. I'm gonna die. I'm gonna die. Holy shit. You're gonna kill me. Oh, my God. Caralho, toda merda. Come on, man. What the fuck you're doing? I'm gonna die. I got one hit. I got one hit today. Let's go. Let's go, boy. Oh, you fucking fuck. You fucking fuck. Oleg. Kill him. Kill him. You can do it. You can do it. Come on. You fucking fuck. I'm gonna die one hit. Just kill me. I'm gonna die one hit too, man. You have a spear. I have a fucking... Let's go. Let's go. I don't have a spear. Or otherwise, I'm gonna kill you. I'm gonna take all your stuff. Where is he? Oh, there he is. Come on, my friend. I'm gonna kill you. Come on. I'm gonna kill you, boy. No. No. Yeah. Die, bitch. Oh, man. You killed me. Officer Rust. Oh, my God. Oh. I was checking out of my view. I was living. Caralho. Motherfucker. Do kill os... Caralho. Você que era meu amigo? Nossa. Confundi a porra do nome. Caralho. Safado, cara. Vamos em frente. Nossa senhora. Que gringo maldito, cara. O cara quis agredir do nada. O outro era de boa ali. A gente tava fazendo até uma base junto. Começando a pegar material. O cara vai e mata a gente. Mas vamos em frente. Cara, olha aquela base ali em cima. O cara fez uma base. Começa com uma torre. E vai subindo em forma de escada até o céu. Eu não sei se aquilo ali é uma base pro cara achar a base dele. Olha a puta que pariu. Ou se é pra ficar de sniper ali. Ou se era pra invadir uma outra base, cara. Agora eu não sei dizer. Mas é muito curioso. Olha isso. Será que eu consigo entrar ali, de repente? Mas só vai valer a pena se eu tiver alguma arma de distância, né? Porque ficar de lança aqui não vai adiantar porra nenhuma. Vou tentar fazer a base por aqui, por perto, cara. E vamos vendo o que vai dar. Hey, é você, cara? Yeah! Oh, yeah, mano. F***, yeah. F***, bastard. Aquilo que isso. Sim. Vamos construir uma base rápida. Sim, vamos construir uma pequena, mas rápida. Sim. Ok, 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 joker. F***, bastard. F***, yeah. Eu não tinha uma spear. E quando ele te matou, eu pensei, Oh, eu pensei que você matou ele. Então eu me aproximo e disse, Come on, mano, vamos lá. E aí eu disse, F***. E aí eu disse, F***. E aí eu vi que o cara me matou. Eu pensei que era você, mano. F***, f***. Sim, eu quase tinha ele. Oh, yeah. Ok, vamos fazer uma base assim. Essa é uma pequena. Essa é uma pequena. Essa é uma pequena. Essa é uma pequena. Oh, tem um cara que vem. F***, f***, f***. Sim, sim, eu vejo. F***, senhor. F***, senhor. Por favor, não é você. Não é você novamente. Quem está lá? É ele, eu acredito. Oh, não é ele. BR? É BR? Ele é agressivo. Oh, meu Deus. Vamos lá, mano. Nós somos amigos, nós somos amigos. Não se preocupe, não se preocupe. Vamos lá. Tem mais caravinhos. Tem mais caravinhos, mano. Rá, rá para a vida, mano. Rá, mano. Oh, meu Deus. Por favor, não nos matem. Nós somos amigos, galera. Oh, meu Deus. Caralho. Oh, oh. Rá, mano. Você better rá. F***, essa c***. Caralho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, mano. Oh, meu Deus, mano. Over here, over here. Oh, army. Here, come on. Yeah, yeah, I'm following you. Oh, meu Deus. Don't run. Run away from us. Motherf***ers. Come on, man. Let's not talk. Oh, my God. He has a gun. Oh, my God. Oh, my God, man. Come on, man. I want to say if I die again. I always wanted to be your friend. Oh, my God. Oh, s***. No, no. I'm almost dead. Eu quero estar morrendo. Don't die, man. Por favor. Não. Caralho. O cara vai morrer. O cara vai morrer. Não. O cara morreu. Puta que pariu. Eu vou morrer também. Corre, Andarilho. Corre, Andarilho. Ele está recarregando. Ele está recarregando. Corre, Andarilho. Corre, Andarilho. Puta que pariu, cara. Fica vivo, meu irmão. Fica vivo, Andarilho. Não morre, cara. Não morre, Andarilho. Não morre, Andarilho. Não dá volta na montanha. Isso. Por favor, não me matem. Oh, m****. M****. FBI, XX. Eu vou pegar você, m****. Caralho, gente. Difícil pra cacete. Mano, é você? É você? É eu? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O destino está procurando para nós, cara. Vamos lá. Sim. Oh, meu Deus. Oh, é realmente lagging. Sim, cara. Vamos fazer uma base. F***. Eu não sei onde. Nós precisamos materiais para essa coisa. Ok, cara. Primeiro, nós precisamos pegar a água para o campfire. Então, nós vamos morrer. Apesar que nós vamos morrer de Holden, certo? Vamos pegar a água, a água e a rock. Acho que safado, hein, cara. Porra, a gente está difícil fazer a base nesse servidor. Deu wipe. E tem uns caras com arma. A gente tem caras com metralhadora. Andando em gangue. Logo na região de spawn, cara. Sacanagem. Mas vamos em frente. Vamos fazer a nossa fogueira aqui. Tentar fazer a base por aqui perto, mais ou menos. Quem está aí? Olá? Oh, m****. Oh, meu Deus. Olá, senhor. Olá. Olá, senhor. Nós somos amigos, pessoal. Nós apenas respawnamos aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oh, meu Deus. F***, mano. Nós moramos três vezes. Olá, senhor. Olá. Olá, senhor. Onde você está, mano? De aqui. Oh, de aqui. O que é, galera? Olá. Oi, galera. Podemos só ficar de noite? Está frio, fora. Podemos só... Sim, sim, você pode. Espera. Eu vou abrir as portas. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado. Oh, meu Deus. Bom, finalmente. Finalmente, sim. Oh, meu Deus. Obrigado, pessoal. Tchau, Tchussou. Obrigado. Não, não. Bom, bom. Bom, bom. Finalmente, Disc Joker. Bom, bom. Bom, bom. Você precisa de comida? Sim, por favor. Eu preciso de tudo. Se você tem suficiente. Sim. Disc Joker. Finalmente nos encontramos bons pessoas nesse jogo. Pius! Oh meu Deus. Eu vou chorar. Você quer... Nós estamos chastados por pessoas com armas. Eu acho que... É hora de dizer, mano. Eu acho que é hora de dizer... Você... Você... Você me ama? Eu te amo. Ok, mano. Vamos casar aqui em esta casa. E ter uma família aqui. O que você acha disso? Sim, esse é um plano incrível. Oh, obrigado, mano. Hey, pessoal. Você se interessa aqui? Não, não. Não, não. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Ok, obrigado, mano. Você quer construir uma comunidade aqui, pessoal? Sim, eu vou só ir aqui. Oh, sim, mano. Ok, ótimo. Boa gente. Oh, sim, baby. Oh, meu Deus. Tem um cara com a arma. Oh, meu Deus. É ele friendly? Oh, meu Deus. Ah! Oh, meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Oh, meu Deus. Come on, guys. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É sempre o mesmo. É eu, meu Deus. Ok, é você. Nós podemos construir sua casa. Eu entendo. Nós temos muitas coisas. Oh, sim? Nós podemos construir sua casa e você pode collectar alguma coisa. Oh, obrigado, mano. Ok, ótimo. Vamos fazer primeiro. Você é f***ing ótimo. Você tem que encontrar alguma água para o início, para a crença. Ok. Eu posso usar alguma. Ok. Ok, eu vou pegar alguma água. Vamos pegar alguma água, mano. Vamos. Vamos. Yeah, yeah, yeah. Finalmente. Oh, yeah, baby. Só se cuidar de ir lá. Você vê a grande torre lá. Sim. Sim, existem russas loucas lá. Holy s***, mano. Sim, nós provavelmente nos mortos por eles. Eles são os inimigos. Nós precisamos ser forte e nos mortos. Armadillo, onde você está? Eu só te chamo Armadillo. Oh, sim, mano. Eu sou a história. Eu sou a história. F***ing russas com seus AKs, mano. F***ing russas com seus AKs, mano. Muito forte. Oh, sim. Se eles bebem vodka, eles nos destruem. Com esse AK. Sim. F***ing vodka. Vodka. Oh, there's a guy killing each other. Oh, my God. Oh, s***. Holy s***. Ok, ok, just wait here. Why are you going there? Hey, sir, what the f*** you doing? Don't kill the guy. Oh, my God. Who's here? Oi, why the f*** are you, man? Why did you kill this guy? Do you speak? Do you speak? Do you speak? Come on, do you speak? Come on. Why did you kill the guy here? BR? Yeah. Come on, man. Why? Finish this bastard. He killed the guy. Motherf***er. Ok, let's go, man. Let's go. Let's go. Motherf***er. Yeah. Kill the friendly guy, man. Hey, guys, I think we have enough wood for the initial. Do you want to help us construct our community here? Yeah, we will. Alright, alright, alright. Do you want the house here? Yeah, okay. Could be here. Are you from Ukraine? No, I'm from Croatia, but... Oh, Croatia. Oh, Croatia. Yeah. Yeah. Okay. Okay, guys, come here and put authorize. The name of the house is Croatia Land, okay? You guys want to see something cool? Yeah, I want to. I want to. Look at this. Here? Yeah, it's leggy. You see this building? Yeah, I see this building. Yeah, we burn people here. Really? We put them in, then we close them. Really? Then we burn the pits, yeah. Oh, my God. Really? That's awesome. Then they die. My God. Holy shit, man. That's awesome. That's a good method to get the Russian guys that killed us here. Put them inside this? Yeah. Alright, let's do this. Cool, we're making the community here. So, we show them that we are not weak people, huh? What is this? Oh? Where are you, my friend? Oh, yeah. Friend. You're my friend. Where are you from, my friend? I'm from Latvia. 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 Yeah, man. Okay, Latvian guy. My relationship with your mother. I can understand your voice is like a robot. But, okay, my friend. Good travel. Good travel. Have a good look. Yes, come on. Stick here. Stick here. Let's kill that mother bastard. Who do you want to kill? Who do you want to kill? Who do you want to kill? This one. Oh, man. He's trying to kill you. Kill him. I burnt him once. Oh, Latvia. You're a bastard. Yeah. Oh, my God. Take it. Take it. Okay. Man, he said, can I stick with you? I said, yes. And he said, come on, let's kill this bastard. So he's not a friend guy, man. Oh, my God. Oh, I burnt him once. Okay. Okay. Good to know. Caralho. Matamos o robô. Oh, my God. Who's killing? Who's killing? Oh, my God. Is it you, man? Friendly? I got one. It's me. It's me. It's me. Oh, okay. You're shooting the guys. Ah, I'm getting shot. Oh, my God. No. Oh, my God, man. Don't kill the guys. Bastard. You fucking bastard. Caralho, maldito. Oh, my God. Oh, my God. There are guys here. Let me finish. Yeah. I'm gonna put my skulls here. I'm gonna finish him. I'm gonna finish him. Don't open. Okay, okay, okay. Oh, man. You think you can finish me, you faggot? Oh, you fucking faggot? What do you think you think you are, motherfucker? No, no, no. You're a Russian freak. Run away, you Russian freak. You're the bitch. Run away. Matas putt. I'm gonna kill you, man. You're gonna die, bitch. You're gonna die, bitch. Oh, my God. Caralho. You're gonna die, bitch. You're gonna die, bitch. Ah, almost got him. Oh, man. Fucking... Fucking fuck. You fucking fuck. You fucking fuck. You're gonna die, bitch. I can... I can... Come on, man. Put the weapon. Kill the motherfucker. Kill the motherfucker. Oh, man. Holy shit. Holy shit. Caralho, he's with a bomb. Oh, my God. What the fuck? I am a maniac. Oh, my God. Motherfucker Russian. Holy shit. Oh, my God. Oh, my God. My house. Oh, shit. Oh, my God. Motherfucker. Let's go. Good night, guys. Help him. Help him. Help the guy. Help the... Kill the guy with the... Kill the guy. Kill the guy with the bow. Kill the guy with the bow. Can we help? Kill the guy. Kill the guy. Motherfucker. Oh, é o cara É o robô Ok, vamos matar ele Caralho Vamos matar o cara, é o robô Vamos lá, robô Uh, quase Quase Caralho Matou aquele robô Oh, sim Caralho Que lag é esse, cara? O que é esse lag? Calma, robô Calma, robô Oh, meu Deus, eu morri Serios, você me matou, cara Nossa, merda, Serios Oh, meu Deus O cara me deu um tiro, amigo Fogo, amigo, cara Pô, rápido Nasce rápido Ei, Serios, você me matou, cara Oh, cara Eu vou pegar minhas arras Eu vou pegar minhas arras Eu não queria Eu não queria Eu não queria Não se preocupe F***o, esse robô Mano, ele me matou Ele me matou Você sabe onde os contêineros estão? Sim Ele me matou Ele me matou Ele me matou Caralho 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 E pôr essa aqui que eu achei aí Proto, tô solá Ok, mano Ok, mano Nós precisamos proteger essa área, mano Essa é a f***a área Bom trabalho, galera Nós somos bons neighbors Oh, yeah, baby Yeah Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Cara, teve muita treta junto com os gringos A gente acabou fazendo uma certa treta com os russos do servidor Ou seja, lá onde que eles forem Não sei, acho que é tudo russo E, cara, foi muito divertido Espero que vocês estejam gostando da série do Hurt World Se tá gostando do vídeo, deixa o teu like E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos Muito obrigado pela participação de vocês, galera Até o próximo vídeo Vamos dar continuidade a essa aventura aqui da comunidade que eu tô fazendo E é isso aí, galera Muito obrigado pela participação Fiquem bem Um forte abraço Alô Tem alguém em casa aí? Alô Bom dia, senhor Eu gostaria de comprar uma pedra Eu gostaria de comprar uma pedra Porque meu sobrinho tá precisando Ele não tem dinheiro Mas eu tenho que sustentar o vício dele, cara Posso entrar nessa casa aí, cara? Oh, então Nós estamos com problema de super população aqui A galera já tá todo mundo cheirando o cu um do outro Cara, eu tô com medo de ficar aqui fora sozinho, pelado Por favor Oh, meu Deus Eu ouvi barulho de bomba, cara Deixa eu entrar na casa aí, por favor Posso ficar com vocês aí um pouco? Fazer equipe com vocês por enquanto? Não conta a noite Pode, velho Se ficar aí fora, eu fico aqui dentro Aqui fora não dá Aqui fora é complicado, cara Olá? Olá? Não, 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 não Calma aí, cara Calma aí com esse machado na mão Puta que pariu Ai, meu Deus, eu tô sangrando Puta que pariu Obrigado, cara Os caras não querem nem papo, porra Tô sangrando até a morte, cara Brincadeira, hein? Ó, deu um olhar nele Deu olhar bicho louco, hein, meu irmão Valeu, safado Vai embora dessa porra Eu vou te pegar na esquina, hein, irmão Sei onde você mora, safado E aí, pessoal, beleza? Então, matando o outro Nossa, mãe do céu Pode ter um cara vindo aí, ó Aonde, aonde, aonde? Beleza, cara? Ai, morri Puta que pariu Me ajuda aqui, meu irmão Valeu, valeu, corre daqui Ah, que flecha, cara Puta que pariu Tô com três vidas, meu Deus Corre, irmão, corre pra cá Tô sendo cercado por canibais Não! Alô, BR? É, sou argentino Olá, irmão Eita Olá, olá Ô, caralho, tô atirando, tô atirando, tô atirando Puta que pariu Quem tá atirando, boludo? Aqui! Ai, meu Deus! Atira não, meu irmão, atira não Mata o argentino, mano Não mata o BR não, cara Se cair é uma só, né? Eita, cacete Tu caiu, mano? Calma aí, que eu vou te ajudar Ai, meu Deus, eu me tiro Tô ferido, cara Me levanta aqui Meu Deus do céu Foi uma emboscada Foi uma emboscada Foi uma emboscada